Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. A Bíblia toda, verso, 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 a verso, 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 porque era a Bíblia toda verso a verso, mas agora já é a Bíblia toda montoeira de verso a montoeira de verso. Gênesis 41, versos de 37 a 45. Não é que o faraó gostou do vidente? Se os dois juntos vierem para o Brasil, eles quebram todas as bancas de jogo de bicho. Sonhou na cabeça. Vamos lá, vamos ler Gênesis 41, de 37 a 45. Você já sabe, na sua tela aparece o texto hebraico. Bíblia hebraica Estudgartensia. Eu vou fazer a tradução conforme já feita por mim e disponível no site www.nossabiblialivre.com Então, eu leio a minha tradução, traduzindo literalmente ao pé da letra, palavra por palavra, para o texto hebraico, que você vê. Caso você consiga acompanhar, fique à vontade. E depois, então, eu faço comentários de caráter geral e, às vezes, de caráter bem específico. Vamos lá? Gênesis 41, 37 a 45. É boa a fala aos olhos de faraó e aos olhos de todos os servos dele. E diz faraó para os servos dele. Acaso é encontrado como este homem que o vento de Elohim está nele? E diz faraó para Iosef. Depois do fazer conhecer de Elohim a ti a totalidade disto, não está um entendido e sábio como tu. Tu, estás tu sobre a casa de mim. E sobre a boca de ti, ela beijará a totalidade do povo de mim. Somente o trono eu cresço desde ti. E diz faraó para Iosef. Vê, eu te dou sobre a totalidade da terra de Mitraim. E aparta, faraó, a argola desde sobre a mão dele. E ele a dá sobre a mão de Iosef. E ele o faz vestir vestes de linho. E ele coloca o colar do ouro sobre o pescoço dele. E ele o faz montar no carro do dobrado que estava para ele. E eles gritavam diante das faces dele. Ajoelhai-vos. E ele o dá sobre a totalidade da terra de Mitraim. E diz faraó para Iosef. Eu sou o faraó. E sem ti, não faz erguer um homem o pé dele. E a mão dele na totalidade da terra de Mitraim. E chama faraó o nome de Iosef. E ele dá para ele Asnat, filha de Potiperá, sacerdote de On para mulher. E sai Iosef sobre a terra de Mitraim. Muito bem. Não é ainda a cena central da tragédia edipiana. Mas é o auge antes da cena principal. A cena principal é quando o sonho de José se cumprir. O pai e os irmãos se curvarem diante dele. Mas para que aquela cena se concretize, é preciso passar por esse pedágio. José precisa ser transformado no segundo do reino. E é o que acaba de acontecer. Uma bela de uma ficção, né? Porque interpretou o sonho, o faraó o coloca um estrangeiro como segundo do reino. Uma bela de uma ficção. Não tivesse esse texto servido para construir tanta perversão na história, seria até uma bela história para ser admirada como ficção e entretenimento. Mas ela não se furtou a servir de palco para muita teologia e muita política, que fez muito estrago na história. Voltando, então, recapitulando a história, o faraó gosta do que ouviu os servos de faraó. Aí, servos de faraó, temos que pensar o staff mais chegado de faraó, né? Os seus assessores, a mão do rei, coisas assim. Todos acham boa a palavra. E o faraó ouve a recomendação de que era necessário colocar um homem sábio para administrar a situação. Então, o faraó diz para ele, olha só, não tem ninguém aqui no Egito como você em que o vento de Elohim está nele. O vento de Elohim, aí é ruar Elohim. Eu só vou traduzir ruar como vento, não importa a passagem. Mesmo que o sentido seja fôlego, respiração ou vento. Nunca é espírito, porque não tem espírito no Antigo Testamento. Espírito é uma invencionice grega, né? Mas traduzir em vento. E a gente tenta operar o raciocínio como o judeu antigo fazia, porque ele olhava para o vento, ruar. Olhava para a respiração de alguém, ruar. Olhava para o sopro que uma pessoa dava, ruar. Então, se ele, lá atrás, podia fazer isso, a gente também pode. Basta saber que vento aí não é vento, mas é uma espécie de síntese de tudo quanto se move e é invisível. O vento, o sopro, a respiração, etc. Aí, Faraó diz, mas temos aí uma implicação, porque se não tem ninguém como essa criatura aí, em que o vento de Elohim está, não tem ninguém para eu colocar acima dele, abaixo de mim, para administrar o reino. Tem que ser você mesmo. Aí, ele fala que o Egito inteiro está na mão de José, a totalidade disto está um entendido e sábio como tu. Então, você está sobre a minha casa. A casa aí é a dinastia, o reino. E sobre a boca de ti, ela beijará a totalidade do povo de mim. Ou seja, ele passará a ser a representação de Faraó, o representante de Faraó. E ele só está abaixo de Faraó, no trono. Aquilo que disser respeito ao pronunciamento do trono, José não conta, mas para todo o resto, falou José, é Faraó falando. Ou seja, deu a ele toda a autoridade. Não é nem vice. Ele nem recebe o cargo de vice-presidente, como no Brasil. Vice-presidente, no Brasil, o vice-presidente só serve para dar golpe. Não serve para nada, mas, quando precisa, ele está lá para dar golpe. Nós nos lembramos, muito recentemente, do vice-traidor, vice-golpista. Mas José não é vice. Ele é praticamente o representante. Ele é Faraó, exceto no trono. Aí, então, o Faraó franqueia para José o Egito inteiro. Todas as regiões do Egito estarão sob a administração dele. E ele, então, enche José dos trepa-muleque. Tira a argola. Essas palavras, assim, são complicadas, porque tem Bíblia que traduz brinco, mas, lá na outra passagem, a mesma palavra já é anel. E, lá na outra passagem, já é pingente. Então, eu procuro colocar uma tradução que vale para tudo. Anel, argola. Então, argola. Provavelmente um anel ou, talvez, uma pulseira. Mas é símbolo da representação real de Faraó. Mais ou menos como o cinete que José deixa com Tamar. Então, ele tira a argola da mão e coloca na mão de José. Ele faz vestes compatíveis com o cargo que ele está recebendo. Provavelmente ficou todo cheio das pedrarias. As túnicas de manga dele passaram a ser trapo perto dessa roupa riquíssima que ele deve ter ganho. Botou o colar do ouro. Provavelmente o colar com o símbolo do império, da dinastia, do próprio Faraó. Botou no carro do dobrado. Esse carro do dobrado aí me parece que é um carro com dois lugares. Então, vai Faraó na frente. Tem um lugar ao lado para ir alguém com o Faraó. E aí vai a comitiva de carro dobrado. Vai José no carro. E os arautos do rei vão gritando a todo mundo. Ajoelhai-vos, ajoelhai-vos, ajoelhai-vos. Ou seja, quem olha para José está, na prática, olhando para o Faraó. É mais ou menos a ideia de Tselem e Demut lá em Gênesis 1. Quem olha para o Adam está vendo o próprio Elohim. Não tem nada com imagem espiritual, essas bobagens, não. Lá é representação concreta, material presente. O Adam ali é a estátua do Deus. Quem olha para ele está vendo o próprio Deus. Aí José é a estátua do Faraó. Quem olha para ele está vendo o Faraó. É a representação. Aí o Faraó diz para ele que ele é Faraó, mas sem José, ninguém levanta o pé, ninguém levanta a mão. José é que vai dar a ordem. José é que manda na parada. Óbvio que José vai mandar a parada sob a autoridade de Faraó, mas é ele que vai mandar em tudo. Aí Faraó muda o nome dele para dar uma aparência de natividade. Vamos dar o nome egípcio para que o povo não fique achando esquisito. Ter que prestar continência, obediência, respeitabilidade para um camarada com o nome cananeu. Então bota um nome supostamente egípcio nele, Safnat, a Neá. Já faz o vínculo dinástico. Dá para ele uma esposa de Boa Estirpe, filha de Potifera, sacerdote de On, para a mulher dele. E José sai para as peregrinações dele. Vai ter muito trabalho. É um cargo de honra, mas vai ter muito trabalho. E Faraó fica muito agradecido, porque vai poder ficar na vagabundagem geral, porque tem, afinal de contas, um bom secretário, um bom auxiliar. É como mais ou menos o chefe lá da Casa Redonda, onde José estava preso. O camarada percebeu que José era de confiança, deu todo o serviço para ele e ficou lá, só assistindo Netflix, enquanto José cuidava dos presos, da administração da cadeia. Agora Faraó faz o mesmo. vai ter vida boa, enquanto José vai trabalhar para caramba. Mas faz parte, porque tudo isso aí é um enredo de preparação para a realização do intento da tragédia, que o pai e os irmãos venham e se curvem diante do quase Faraó. Muito bem, vamos ver como a coisa caminha no próximo vídeo. Até aqui começa a virada, né? Estava tudo parecendo que o sonho não ia se concretizar. Agora, quem não conhece a história já começa. Uai, mas será-se os irmãos dele? A gente já sabe que vem, né? A gente já leu essa história umas 30 vezes. Mas nunca ali, assim, traduzindo eu mesmo a história. Vamos, então, ver que surpresas, ou quase surpresas, a história nos aguarda nos capítulos que vêm pela frente. Convido você a continuar assistindo a playlist, se for de seu agrado. Não for de seu agrado, deve ter algo como mais de um milhão de canais no YouTube. Mas, se você gostou, se é do seu agrado, não seja mão avarenta, mão de porco. Deixe aí o seu like, deixe um comentário, não vai arrancar pedaços. Um elogio, pode ser até uma crítica, se for educada. Um comentário de engajamento, uma pergunta, qualquer coisa. Compartilhe o vídeo, caso seja de sua vontade, agrado e possibilidade. Torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Apoie, nossa lista é enorme, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, essa que está por trás dessa playlist, e dê retorno sobre a qualidade da carroça aqui da Tenda do Necromante. Mais à frente, a gente avalia o burro. Por enquanto, estou pedindo retorno sobre a carroça. Como está a carroça? Está bacana? Está legal? Está bonita? Está com qualidade? Não avalie o burro, avalie a carroça. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.